Gente ensinando como que faz o roubo do jogo da velha, gente. Primeira coisa, você vai precisar de uma folha assim. Depois você vai fazer isso aqui com a folha, ó. Deixando uma pontinha assim, ó. Desse jeito. Esmaga aqui, ó. Pronto, vai ficar desse jeito. Daí a gente vai ter duas partes de uma folha, gente. Pra você poder deixar assim, depois você vai pegar uma caneta. Pega uma caneta aqui, ó. Caneta, ó. Aqui, ó. Depois você vai fazer o jogo da velha aqui, ó. Jogo da velha aqui, ó. Vou fazer... Você vai fazendo os dois lados, ó. No primeiro folha, aí você vai fazer a mesma coisa no outro. Beleza? Aqui, ó. Mesma coisa. Daí quando você for jogar, gente, você coloca aqui, ó. Você coloca dois aqui, ó. Dois. Daí na hora que for a sua jogada, você faz assim. Você abre. Você abre. Coloca aqui, ó. E...